Tchau, você simplesmente tomou uma sapatada do Wolverhampton jogando no Stuff of Rage. E olha, vou te dizer por que isso, mano. Nos dois primeiros minutos, duas finalizações já do Wolverhampton. Aí por aí você já tira, mano. Esse jogo não vai dar bom pro Tchau. Pois bem, o Palmeiras até abriu o placar aos 19 minutos, mentindo o que foi o começo do jogo. Foi uma massa pro Wolves. Mas aí, entrou em ação o Matheus Cunha. Aos 22 minutos ele empatou o jogo. Isso mesmo. Uma bela jogada. Passe do João Gomes. Ele recebeu e bateu. A bola de desvião traiu o goleiro Petrovic. Na segunda etapa, Matheus Cunha decidiu virar o jogo em boa jogada ali do jogador português. Que fugiu o nome dele agora, né, mano. Mas Matheus Cunha fez o segundo gol. E aí, o Tchau foi pra cima. Tentou empatar, mas não conseguiu. E sim, de Sase, né, na verdade, já tinha feito o gol da virada ainda no primeiro tempo. O gol contra. Enfim, o Matheus Cunha fez o terceiro perdão aqui. E aí, no finalzinho, o Matheus Cunha fez o quarto de pênalti. E o Thiago Silva ainda descontou para o Tchau. Evitando assim uma goleira dentro do Stanford Bridge. E aí, o Tchau.